Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFPRTV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E hoje nós vamos conversar sobre soberania alimentar, como a discussão sobre as políticas e os mecanismos de produção e distribuição de alimentos são fundamentais quando lidamos com temas como a insegurança alimentar e a retirada do país do mapa da fome. E falar em soberania alimentar implica ainda abordar outros assuntos como agricultura familiar, economia solidária, reforma agrária e agroecologia. Isso só para citar alguns exemplos. E justamente para nos ajudar a entender todas as potencialidades e as possibilidades que a soberania alimentar pode trazer ao nosso dia a dia, da relação que construímos com uma alimentação saudável que promova a saúde e o bem-estar das pessoas, é que recebemos no programa hoje o professor da UFPR Litoral, Gilson Dahmer. O professor Gilson é docente efetivo no curso de licenciatura em educação do campo com experiência nas áreas de agricultura familiar a partir de sistemas agroflorestais e agroecologia. E com a gente também a Adriana Oliveira. A Adriana é natural de Cascavel, no interior do Paraná, graduada em História e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, há mais de 20 anos e integrante da direção do movimento. Ela é coordenadora do coletivo Marmitas da Terra, formado durante a pandemia do novo coronavírus, que distribui refeições para pessoas em situação de rua a moradores de ocupações urbanas de Curitiba e região metropolitana. O que já valeu a homenagem e o reconhecimento da Câmara Municipal de Curitiba e da Assembleia Legislativa do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu gostaria de começar trazendo alguns dados e pedindo a reflexão de vocês, alguns números. Foi muito comum, ao longo do ano passado, a gente ouvir informações falando da volta do Brasil para o mapa da fome. E aí, buscando alguns dados, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, entre novembro do ano passado e abril de 2022, aliás, novembro de 2021 a abril de 2022, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, 65,5 milhões com insegurança moderada ou severa. Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, seria 36% da população brasileira, ou seja, algo em torno de 77 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. E a FAO, que é a Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, aponta algo em torno de 15 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar grave. Ainda que a pandemia tenha sido um fator de instabilidade, que tenha gerado um aumento nos preços dos alimentos, por que isso acontece em um país como o Brasil, que tem esse discurso de ser supostamente um celeiro do mundo, e isso é muito aventado pelo agronegócio, por que o ato de comer e comer bem, acima de tudo, virou um cenário tão distante para a grande parte da população brasileira? Bom, Gabriel, primeiro, agradecer a oportunidade, porque é sempre bom falar sobre a agroecologia e tentar alcançar um público maior. O Brasil, desde a sua época de, a gente chama de ocupação portuguesa, adotou o sistema de fazenda do mundo. E aí, nem sempre na fazenda quem trabalha come, né? Muitas vezes o trabalhador da fazenda não come, né, Adriana? Ele acaba produzindo o próprio alimento, mas não tem direito a comer. E é isso que está acontecendo atualmente no nosso país. Então, nós tivemos uma movimentação grande em função do agronegócio. Então, nos últimos, vamos colocar aqui, oito anos, quase uma década, a gente adotou, né, uma política voltada para exportação de commodities. Então, toda a parte produtiva tem muito subsídio, muito incentivo, né, público estatal para fazer produção de soja, de cana-de-açúcar, de algodão, milho, né, que são as quatro principais culturas de exportação. E para também, pensando aí na agropecuária, na produção de carne, para a exportação. E esses produtos não estão na mesa do brasileiro. Esses produtos não fazem parte da dieta dos brasileiros. Então, a gente prefere produzir para exportar do que produzir para alimentar o nosso país. A gente está, esse ano, né, últimos dados aí da Conab, batemos recorde de produção de grãos. Então, nós alcançamos, né, cerca de 357 milhões de toneladas de produção de grãos. Só que, desse percentual, desse total, 80% são para exportação, né, são grãos para exportação e para produção de alimento para animais. E, enquanto as áreas de produção de arroz, feijão, que são, né, típicos da dieta dos brasileiros, a produção de tubérculos, né, ou leguminosas, ou legumes, no caso, que o pessoal sempre costuma comer, diminuiu nesse período de oito anos, né, está tendo uma retomada bem fraca agora, nesse ano, em função dos incentivos, né, mas também tivemos outro problema com os estoques, né, de controle, reguladores, né, da própria Conab também diminuindo drasticamente. Isso aumentou, encareceu o preço desses produtos que não fazem parte, né, da lista de commodities. E tudo isso gera uma problemática, né, que foi agravada pela pandemia, mas que já vem, ao longo do tempo, né, desde 2015, sendo agravada no sentido de conseguir uma alimentação equilibrada, nutritiva, né, de conseguir trazer para o brasileiro os principais produtos que o próprio Brasil produz. Uma reflexão que a gente tem feito também há um bom tempo é que o Brasil, de fato, saiu do mapa da fome, mas ele não fez, em medida, nenhumas políticas estruturantes, né. Então, foram feitas Bolsa Família, foram feitos outros incentivos, mas não políticas estruturantes no campo e na cidade. Então, para nós, a fome virou uma mercadoria, como os commodities para a exportação viraram uma mercadoria. Então, hoje, vale mais a pena você exportar o que você produz e deixar aquele território que é produzido, que tem a monocultura, com todo o gasto que ele vai ter. Então, o soja, o milho, a monocultura deixa uma cidade doentia a partir do veneno que é passado, da monocultura, da exploração do trabalho. Então, é sempre um trabalho precarizado, que tem mais de... O assalariado do trabalhador do campo rural é mínimo. Então, e aquela riqueza ainda, o agronegócio deixa um saldo positivo na balança comercial, porém, ele destrói o território onde ele está produzido. Então, se a gente for olhar os dados, quanto mais se desenvolve naquele território, naquele município, o agronegócio, mais pobreza lhe deixa. Então, esse saldo tem alguma coisa muito estranha, né. Então, a gente diz que o agronegócio produz um município ainda mais pobre. E a segunda coisa que a gente tem refletido é que os bens ali produzidos não ficam no município e nem com as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm uma extensão grande de uma fazenda, mas não moram ali naquele município. Então, se você olhar o Rio Bonito, Cascavel, os municípios pequenos até aqui ao redor, existe um monocultivo, um agronegócio ali, mas os donos daquela fazenda é um CNPJ. Você nem consegue achar e saber quem está ali. Então, virou um grande negócio o agronegócio e produzir. Então, quando você produz e não é um alimento, não é para alimentar alguém, de qualquer maneira você pode produzir, né. Então, você pode envenenar os rios, você pode envenenar as pessoas, porque ali você não tem vínculo. O que a gente tem visto é que as pessoas que ali produzem não têm vínculo com a população, que é essa proposta que a gente quer apresentar da agroecologia, que é totalmente essa diferença, né. Então, quando você olha para a agroecologia, as pessoas que estão ali produzindo, elas comem, elas alimentam os seus filhos, né. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas que vivem, lucram com o agronegócio, comem para elas e para as famílias delas o produto orgânico. Porque ela quer ter, ela vê esse vínculo da saúde, ela não quer comer o produto que ela produz, né, que para ela é visto como um produto. A segunda coisa é sobre o mapa da fome mesmo, né. A gente precisa pensar políticas estruturantes no país. Olhar para a agricultura familiar, olhar para a reforma agrária, olhar para as ocupações urbanas. E a gente tem visto o quê? sair do mapa da fome só vai sair a partir do momento que a gente tem medidas estruturantes a partir do trabalho cooperado. Então, na jornada e na agroecologia, a gente só pode sobreviver em uma forma de redes. E o que é essa forma de redes? É a forma de redes, de cooperações, de associações, tem, ela pode ser tanto visto na economia solidária, no campo e na cidade. Na cidade, a gente pode ver a partir dos materiais recicláveis, como a gente pode ter a autonomia do processo, da hora que você coleta, para quem você vai vender e como você vai vender. No campo são as redes a partir das feiras, a partir das sacolas, a partir de uma outra relação que vai, de quem produz a quem vai consumir. Não tem essa cadeia, não é fatiado. Eu não estou trabalhando, entregando para alguém que vai comercializar. Eu estou dizendo que essa relação pode ser direta. E quando essa relação é direta, quando esse consumidor tem rosto, esse consumidor tem nome, esse consumidor tem família, ele sabe de onde veio e como foi produzido. E a partir do momento que esse alimento eu produzo para eu comercializar e para eu comer, a minha relação muda com o meio ambiente, porque eu não vou envenenar o rio que meus filhos vão tomar banho. Eu não vou envenenar a terra que meus filhos vão brincar descalço nela. Então, quando eu olho para o território, eu olho, eu como parte daquele território, como uma continuidade de processo. Então, o que está errado? É a partir do momento que a gente olha a comida como um negócio, a comida como algo que vai ter lucro. Então, daí não tem como, se é um processo de mercadoria, não tem como eu, quanto mais barato eu produzir, mais lucro eu vou ter. Então, a relação que a gente propõe é uma outra relação. Sim, é uma relação muito diferente. Você havia falado de fundos que muitas vezes detêm fazendas, de um produtor que você conhece, sabe quem é, você tem uma ligação quase que umbilical com a terra, com o espaço onde você vive. É uma diferença bem acentuada. Adriana, agora, falando dessa coisa de campo-cidade, você cuida do coletivo Marmitas da Terra e acompanha de perto o dilema de grande parte da população, das áreas periféricas, que tem dificuldade de trabalho, de renda. E também de acesso aos alimentos, né? O coletivo, ele nasceu ali no auge da pandemia, se não me engano, em abril de 2020, né? E como é que tem sido essa experiência de lá pra cá, desde então? Vocês trabalham também com alimentos que vêm dos assentamentos, mas também tem produção em hortas, de hortas da cidade mesmo, né? Como é que tem sido a dinâmica dos trabalhos? Então, por muito tempo, a gente olhava a pauta dos alimentos como uma pauta do agricultor. E a gente, enquanto Movimento Sem Terra, há muito tempo a gente falava a pauta do alimento só vai, ela só vai se ampliar, ela só vai ganhar corações e mentes, ela só vai sair do agricultor na medida que a cidade olhar o campo, olhar a agricultura como assim, não, mas eu faço parte disso. Eu também quero consumir um alimento saudável. Então, eu acho que na pandemia, essa decisão política da gente começar com as marmitas, com as doações de alimentos em Curitiba, na verdade, foi uma definição política do MST, que foi no Brasil inteiro, né? Mas, especialmente, olhando pra Curitiba, a gente começa em abril e a gente foi fazendo experiências. No primeiro momento, acho que todo mundo tá meio assim, ah, a pandemia vai começar em abril, mas lá em junho acaba, depois lá em agosto acaba, depois a gente foi indo e o coletivo já tá fechando o quarto ano, né? De 2020 até 2023 e ainda tem uma vida longa e a gente falou, não, a gente vai ter que estruturar melhor. Porque nesse primeiro momento, de fato, era isso, Gabriel. Vinha os alimentos dos assentamentos, dos acampamentos e ali a gente fazia marmita e partilhava pras ocupações urbanas e pra matar a fome de quem tava nesse momento de vulnerabilidade como a população de situação de rua. Então, por dois anos foi isso, vinha e tal. Um belo dia, a gente falou, o assentamento contestado tá aqui a 70 quilômetros da Lapa. É importante a gente pisar lá com o coletivo e a gente começa a fazer hortas e lavouras. As hortas eram essa biodiversidade, essa diversidade de alimentos e as lavouras, como a gente fazia 1.300, 1.100 marmitas por semana, então, a gente vai ganhando dos acampamentos, vai chegar um momento que fala, não dá, porque tava todo mundo, né? Sem poder comercializar. Daí a gente começa a plantar feijão, milho, batata doce, mandioca, várias diversidades alimentares e começa a horta também. Então, a gente começa essa experiência. Ao sábado, sai, até hoje, sai ônibus aqui do centro de Curitiba, 6h15 da manhã. A gente vai com esse ônibus pro assentamento contestado e a partir dali a gente planta e colhe. Então, ao mesmo tempo que você planta, o que já tá bom pra colher, a gente colhe e traz. E na terça-feira a gente começava a lavar, fazer o pré-preparo e na quarta-feira a gente entregava a marmita. Porque a marmita sempre foi central, matar a fome, né? Naquela hora de vulnerabilidade, não tinha muito o que fazer no ano da pandemia. Desespero, muitas vezes. Desespero total. Só que, por outro lado, a gente falava assim, não, mas ó, marmita todo mundo faz e a gente também vai fazer pra matar a fome. Mas a gente queria que a nossa marmita fosse diferente e que, ao abrir aquela marmita, também tivesse um projeto político. Então, a marmita, basicamente, ela é agroecológica, né? Ela é uma marmita agroecológica e daí a gente falava, a gente vai produzir a marmita mais bonita. Então, ao abrir a marmita, quem fosse receber essa marmita, então, teria quatro legumes. Então, a gente até combinava as cores, né? Então, teria que ser uma marmita que tivesse as cores, mas as cores que tinham muito a ver com a alimentação do camponês. Então, na nossa marmita, sempre teve batata doce, que tem a ver com o campo, mandioca, carne de porco, brócolis, repolho. Então, que tivesse uma, talvez, a gente não sabia, mas talvez, aquela refeição seria a única refeição do dia. Então, que essa única refeição precisaria ser de sustância, precisaria ser uma refeição gostosa e uma refeição que tivesse nosso projeto. Muita gente falava assim, não, eu posso fazer marmita, mas plantar, eu nunca fui pra terra, não tenho essa intimidade, não sei plantar. E também a gente foi falando, não, então vamos criar essa mística da terra. Com a possibilidade, né, profe, de um técnico nos acompanhar. Então, a gente tinha um agrônomo, um técnico da escola latina que nos acompanhava. A gente foi percebendo que, a partir da capacitação técnica, de uma orientação, todos nós podemos ser agricultores e agricultoras, né? E daí, como que a gente foi criando esse vínculo? A pessoa ia lá, colocava uma beterraba. Beterraba. Daí a gente falava, ó, essa beterraba, hoje é o primeiro dia do ciclo dela na terra, mas ela vai ter que sair daqui, ela vai virar uma marmita e a gente vai... Então, as pessoas foram, não, no outro sábado, eu quero ver como está a beterraba que eu plantei, né? Depois eu quero colher a beterraba, ó, esse canteiro foi eu que plantei. Então, a gente foi criando um vínculo da terra, essa mística do mexer na terra, a partir de pessoas que nunca tinham plantado, mas viram que é possível criar essa intimidade com a produção, sabe? Então, o coletivo hoje tem essa tarefa, a gente não tem feito marmitas todas as semanas, porque a gente sempre falou, a tarefa do coletivo era fazer marmita, e é fazer marmita quando precisa, então a gente tem chamado edições especiais, então cada vez que tem uma marcha do despejo zero, tem marmitas, alguma atividade, jornal de agroecologia, tem marmita. Mas, no geral, a gente quer que as comunidades tenham protagonismo, que quem está em situação vulnerável na rua possa ter protagonismo. Então, hoje, qual é o passo que a gente tem dado enquanto coletivo? A gente continua indo plantando, porque eu acho que é um processo humanizador você pisar na terra, você plantar, você fazer outras relações. E como que a gente foi se humanizando nesse processo, Gabriel? Muita gente no decorrer, que era voluntária nas marmitas, foram ficando desempregada, foram ficando sem renda, e mesmo assim eles continuaram. Então, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo marmitas, no final do dia eles pegavam uma marmita e falavam, posso levar essa para o jantar? Ou, ó, eu colhi esse repolho, tem 10 caixas de repolho, posso levar um repolho para a minha casa? Então, é diferente de tudo que a gente fala, é solidariedade. Porque não é, ó, estou dando isso aqui, é porque quebrou a própria minha caneta, então está meio feio, eu não vou usar porque ela está quebrada. Você dá uma finalidade para ela, você pode usar. Não, é dividir o que a gente tem de melhor, é partilhar o que a gente tem de melhor. Então, às vezes a gente até fazia uma marmita que não ficava tão bonita, não, essa aqui é nossa, o coletivo vai comer. Porque quem está nesse momento precisa receber o de mais bonito, de mais profundo que a gente possa dar, sabe? De se sentir mais especial. Agora, Sr. Gilson, essa fala da Adriana, ela é muito poderosa, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre soberania alimentar, segurança, ou melhor, insegurança alimentar, né? De uma grande parte da população brasileira, mas tudo isso nos provoca a reflexão do modo como produzimos, o modo como lidamos e nos relacionamos com a terra. E aí vem essa questão da agroecologia, que é um tema que vocês dominam muito bem, mas grande parte, né, dos nossos alunos, né, de pessoas ligadas à universidade, não tem tanto conhecimento, assim, sobre o que é a agroecologia. E aí eu te pergunto, afinal de contas, o que é a agroecologia? A agroecologia, assim, inicialmente, Gabriel, começou com a proposta de vários extensionistas, né? Teve o movimento de instalação de ATER no Brasil, e aí o pessoal que começou a entrar na assistência técnica, em extensão rural até, percebeu que não era por ali o problema, né? Não era só fazer assistência técnica. Precisava de uma outra lógica de fazer essa assistência técnica. Então começou muito, né, por mais incrível que pareça, aqui no sul do Brasil, o pessoal começou a fomentar essa nova proposta, ou seja, em vez de você levar o pacote técnico, que era comum da Revolução Verde, então, para quem não sabe, a Revolução Verde foi um movimento, né, onde várias tecnologias pós-guerra, vieram sendo instaladas a partir do processo das indústrias que estavam ali para a guerra, como equipamentos agrícolas. Então, se vocês olharem, assim, vários princípios ativos dos venenos estavam presentes lá, né, no desfoliante, né, o agente laranja na guerra alemã, o napalm, né, querendo ou não, na guerra do Vietnã. E se você também prestar atenção na estética de um trator, de uma colheitadeira, você vai ver que é muito similar a um tanque de guerra, né, a equipamentos da guerra. Aproveitaram essa rede toda e aí, com um forte incentivo, né, do dinheiro pós-guerra também, os países colonizadores, os impérios, Estados Unidos principalmente, e a Alemanha, que depois do pós-guerra se estabeleceram, a partir dos aliados, vieram trazer essas novidades para as colônias. Brasil, muitos países africanos, né, Austrália, que eram colônias da Europa e dos Estados Unidos. E, com isso, os governos, né, na época o governo militar do Brasil adotou a ideia e foi e expandiu para modernizar a nossa agricultura. Porém, o Brasil sempre foi agrícola, né, Adriano, ele sempre teve muita produção agrícola. E esse saber dos agricultores nunca foi respeitado e esse processo foi traumático, né, eu diria assim, exploratório, foi desterritorialista, tirou muita gente, né, das terras, até porque quando veio esses pacotes para estabelecer a Revolução Verde, quem não dominava a técnica acabou tendo que sair da propriedade. Quando esse pessoal percebeu, eles começaram a fomentar atividades dentro da universidade, né, para mudar a lógica da assistência técnica. Então, o pessoal aqui do sul, eu diria do sul global, começou a pensar uma outra lógica de assistência técnica. E aí a agroecologia entrou mais para a academia, como uma ciência. Então, na época, era assim, a agroecologia é uma área de conhecimento, é uma ciência que precisa estar na academia para formar agrônomos, engenheiros agrônomos, extensionistas e técnicos agrícolas, para entrar também nas escolas famílias rurais. Ela veio nesse intuito. Ao longo do tempo, a agroecologia passou a mudar um pouco o foco. Perceberam o quê? Começou a ter esse movimento de contato com as comunidades tradicionais, povos originários, os quilombolas, caissaras, ribeirinhos, hiposeiros, extrativistas. E aí eles perceberam que, o pessoal da assistência técnica e da agroecologia, que muito desse saber que eles queriam colocar para a agroecologia estava nesses povos. Já estava lá. Já estava lá. Então, a academia se tocou e percebeu assim, não, então agora é quase que um modo de vida. Então, a agroecologia passa a ser, além de uma ciência, mais uma ciência acadêmica, mais uma ciência da universidade, a também tratar como um modo de vida. Então, ali, isso já passa mais em 2000, 2000 e pouco, que tem esse movimento. Só que, quando ela vem ao encontro, começa a trabalhar junto com os assentamentos, junto com os movimentos sociais camponeses, a Via Campesina, o próprio MST, os movimentos atingidos por barragens, o MAB, o MOAB, o pessoal das mineradoras, que também foram atingidos, que são os MANs, os movimentos atingidos pelas mineradoras, perceberam o quê? Que precisava também trabalhar a reforma agrária. Precisava trabalhar a agroecologia como um movimento social. E aí, o que a gente percebe? A grande massa da população camponesa, ela quer a agroecologia. Só que ela fica refém das políticas públicas, brasileiras, e fica refém dos grandes latifúndios. Porque o pessoal que tem a propriedade pequena, geralmente, ele tem dificuldade de produzir na lógica comercial que o Brasil incentiva. E aí, ele acaba sendo trabalhador para os grandes latifúndios. Para cumprir a renda. E a gente estava falando aqui no início, no nosso diálogo, se a gente olhar assim, quem produz a comida na agricultura familiar e nas comunidades tradicionais são as mulheres. Justamente por esse motivo, né, Adriana? Então, as mulheres acabam cultivando os pomares, cultivando as hortas, e elas que vão trazer esse alimento de qualidade para dentro da casa, para a família. E os homens vão cumprir um papel de conseguir uma renda extra, né, para trazer para dentro da família. Então, a agroecologia hoje, eu diria assim, seria um dos caminhos mais viáveis para o Brasil se estabelecer como um grande produtor de alimentos, não de comodidades. Agora, Adriana, falando, pegando essa fala do seu Gilson em agroecologia, parece até que é uma rotina, é sinônimo do que é a rotina do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Sim. Então, quando a gente começa a luta, a gente luta pelo econômico, pela terra, pelo concreto, pelo que vai, as famílias vão sair da fome e vão ter a terra para poder plantar. Mas, a agroecologia é uma matriz, ela ajuda a direcionar como a gente vai produzir, como a gente vai plantar, mas ela é muito mais ampla que isso, porque são as relações ali inseridas. A gente fala enquanto movimento que não pode produzir agroecologicamente quem tem uma relação de poder dentro de casa. Então, se tem machismo na relação homem e mulher, não se produz. Você pode produzir alimentos que não têm veneno, mas você não produz um alimento agroecológico. E essa relação agroecológica, por isso que é uma filosofia de vida, tem a ver com a nossa sociedade. Quando a gente olha para o poder que só tem homem branco ou para o poder que só tem os que mantêm toda a parte das indústrias, da monocultura, você vê ali uma relação de poder, tem um CPF, tem um grupo. É muito nítido quando a gente olha o grupo de poder do Brasil. Quando a gente olha para a agricultura, é um terreno agroecológico, um canteiro que vai ter a cebolinha, mas também vai ter o nabo, mas também vai ter o rabanete, mas também vai ter a salsinha. Quando você olha, a agroecologia é feita com uma diversidade alimentar. Ela pede isso, é necessário isso. Então, quando você olha para a agricultura, que é essa matriz, você também tem que olhar para a sociedade e para as outras relações. Nós tivemos a realização da vigésima jornada da agroecologia, na qual a Universidade Federal tem uma participação também importante, e justamente com essa ideia de aproximar a agroecologia do campo-cidade, que justamente ainda é novidade para muita gente. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês têm avaliado a jornada nesses últimos anos? Que avaliação que vocês fazem dessa edição e em relação às outras também? A jornada de agroecologia, ela é muito bonita porque ela tem a denúncia do agronegócio. Então, o agronegócio se produz assim, mas o que a gente coloca no lugar? O que tem para colocar no lugar? Qual é a diferença? E quando você vai na jornada de agroecologia, é nítido isso. Porque a jornada de agroecologia é seminário, é oficina, é discutir novas relações, mas também tem a tenda da saúde dizendo assim, a gente pode se relacionar com a saúde dessa maneira. Com chá, com pomada, com conhecimento da ideologia, com conhecimento da bioenergia, com benzimento, mas com muito também conhecimento científico a partir da saúde popular, do acúmulo, né, prof? Mas aí você olha também para a feira e só na feira a gente estava levantando, tinha mais de 900 alimentos beneficiados ou não. É disso que a gente está falando. A gente está falando dessa diversidade alimentar que o tempo todo o mercado tem tentado padronizar. Então você pode comer só sanduíche ou só... não, não é disso. Você tem 900 alimentos lá que você pode consumir que são sabores, que são diferentes. E além disso, qualquer coisa que você comprou na feira não vai ter um atravessador. Qualquer pessoa, para ser um feirante, para ser alguém que colocou uma banca lá, que teve direito, ele estava inserido num coletivo. Ou num coletivo de mulheres, ou num coletivo do cooperado, ou de economia solidária. Isso é fundamental dizer que é possível a gente se relacionar com a economia que a gente tem tentado construir, mas outras possibilidades de relacionamento com a comercialização, com o consumidor. Então, dali, tinha uma cara, oh, como que faz essa batata doce? Como que você plantou essa batata doce? Em alguns momentos, o consumidor, a pessoa que estava lá na feira falava, viu, você tem alguma receita? Ah, eu faço essa batata assim, eu faço... Então, ele plantou, uma parte ficou para o sustento da sua família, uma parte ele comercializou no município, e outra parte ele trouxe para o jornal de agroecologia. E essa parte foi as pessoas que de algum momento plantaram, cuidaram desse alimento. Então, só você ir lá e comprar algum alimento, algum produto lá, e daí, é de tudo. É os alimentos, é os artesanatos indígenas, é a possibilidade de uma outra economia ali circulando. Então, só a feira. E daí, se você for olhar para a culinária da terra, era o porco no tacho, a quireira, a polenta, então, o caldo de cana é uma outra relação com o alimento. E quando você pisa no palco das atividades culturais, a gente fez uma conta muito rápida, pisaram por ali, nesses dias, do dia 22 ao 26, 230 artistas. Artistas nacionais, artistas de Curitiba, e artistas do litoral, artistas do interior. E o que a gente queria dizer com isso? Que quando a gente traz o Mandiquera para Curitiba, a gente está falando da resistência, caiçara também lá no litoral. Quando a gente traz o Garibaldi de Sassi, você está dizendo é possível um carnaval popular. Quando a gente traz qualquer outro grupo, o Chico César, e esse, e essa cara da cultura popular, ela também, a gente aproveitou o novembro, né? Não que discutiu o 20 de novembro, discutiu o novembro preto, é apenas o dia ou só. Mas como que você insere os artistas também que tem esse debate? Traz a Bia Ferreira que debate essa relação da mulher lésbica, negra. Traz o Chico César que discute uma outra relação da cultura popular, dessa resistência nordestina. Traz a Alessi Brandão que é essa mulher potente do samba. Então, a gente conseguiu fazer isso. Do Matula, do Petros, dos coletivos que passaram ali da área da cultura, tinha essa pegada. De como a cultura, que foi a primeira coisa que nos foi negado recentemente, foi o Ministério da Cultura, o porquê será, né? Justamente como esse povo revive e revigora o que já viveu e constrói outras possibilidades, passa pela cultura. Então, a jornada tem essa pegada também. então, a nossa avaliação, hoje eu vindo pra cá, passou uma mulher, eu vindo a pé, passou uma mulher de cá, falou, viu, eu fui na jornada, quando vai ter a próxima, né? Então, mal acabou, a gente tá tentando descansar, né, da jornada, as pessoas estão voltando, voltaram, né, pros territórios, estão produzindo, estão fazendo seus balanços, mas já tem esse apelo, quando vai ter de novo, né? Porque ela é uma feira, tem momentos de, 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 de comprar, de troca, e sem contar as sementes, né, que eu tinha esquecido de falar, só as sementes, tinha mais de 560 variedades de semente. Pra quem não conhece, é uma baita de uma feira, né, Adriana? Acha de tudo, alimentos, frutos, verduras, artesanato, livros, até camisetas, né? Esse ano a gente teve 300 feirantes, então é uma circulação do país inteiro, do país inteiro, muita gente. Agora, do ponto, a gente tá falando em última instância aqui também de saúde, saúde pública, né, porque a gente sabe que muitas doenças nos acometem por um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, né, e aí, como é que realmente essa dinâmica dos alimentos orgânicos, da agroecologia, pode justamente trazer pra saúde de todos nós, né, porque acaba sendo em última instância uma possibilidade de até aliviar um pouco a barra do SUS, né, em última instância, né, porque as pessoas quando se alimentam bem, comem melhor, têm uma alimentação mais saudável, vão estressar menos o sistema de saúde lá na frente, né? Ó, Gabriel, a gente fala, né, na agroecologia, né, Adriana, que solo vivo ou solo com saúde é pessoas com saúde. Então, nós somos o que a gente come. não tem outra, não tem outra forma de passar isso de forma direta, né, Adriana? A gente é o que come. Então, se a gente come um produto derivado de uma lógica onde a carga de agrotóxico é muito grande, a gente sabe que vários produtos no Brasil extrapolam, né, o permitido, já, além da lei brasileira ser muito condescendente de permitir 10 mil vezes mais quantidades de agrotóxicos em alguns produtos do que a própria União Europeia, que produz o agrotóxico que vende pra nós. Então, olha que doideira. Retomando, nesse sentido, a jornada da agroecologia, Gabriel, permite, né, que as pessoas de Curitiba, um grande centro populacional, querendo ou não, né, nós temos quase metade da população do Paraná está aqui em Curitiba, e observar, ver, ter esse momento de ver o que é a agroecologia, o que é o movimento sem terra, o que é o movimento trabalhador sem terra. Outro detalhe que a gente precisa comentar, Gabriel, assim, nós temos, é duas coisas que o ser humano não tem como viver sem, né, tirando o ar, que o ar a gente ainda põe no cilindro e o pessoal vai levando. Água e comida. Não dá. Nós estamos com todos os nossos mananciais do Paraná, todos, é só pegar um estudo da própria, Anvisa e do Ministério de Saúde que está lá publicado, todos os reservatórios de água do Paraná estão contaminados com agrotóxicos. Inclusive, já tem resíduos de agrotóxicos no Arquífero Guarani. Então, para vocês perceberem o problema que a gente está provocando em função de quê? De um processo de produção de dinheiro, não de comida. Então, vamos deixar bem nítido isso, porque é isso que a gente questiona. Não é, não questiona a questão de produção em si, mas questiona a forma, as relações que essa produção está sendo colocada. E aí, você vai ver que toda a estrutura brasileira, portuária, viária, ou seja, as rodovias, as ferrovias, estão todas ajustadas para o agronegócio. Incentivos para a agricultura familiar, que eu acabei de falar aqui, que 23% da área produz 75% do que a gente come, não tem. A gente tinha políticas públicas muito fortes, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Direta para abastecer várias fontes do governo, por exemplo, hospitais, a própria universidade, presídios, lugares onde a gente trabalha, que tem restaurantes nas grandes áreas do serviço público, da justiça, da própria Alep, foram praticamente extintos. Eles só não acabaram, mas o investimento estatal caiu drasticamente, de um valor para menos de 95%. Outra política pública, o PNAE, que a gente precisa falar, né, Adriana? O PNAE é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolares. Então, você imagina, os filhos nossos que estudam nas escolas urbanas podem comer alimentos produzidos de forma orgânica ou até de forma agroecológica, onde o MST era um dos maiores fornecedores. Foi praticamente extinto. Foi. Então, a gente tem que entender que isso é um movimento político, não é um movimento de produção de alimentos. A gente está retomando algumas coisas, mas bem precariamente, mesmo com a mudança atual de governo, cabe uma certa autocrítica aqui, a gente tem muita dificuldade de incentivar e de desenvolver produções agroecológicas no seu maior potencial, né, Adriana? De relações humanas, de inclusão, a partir do que está posto atualmente, tá? Porque, querendo ou não, assim, a gente, quem está no poder hoje e quem está dominando o legislativo, que faz as leis para isso, ainda é. Sim. Os grandes latifundiários, então a gente tem uma bancada muito forte dos ruralistas e que, inclusive, fazem um marketing muito forte para o agronegócio e aí a população, em geral, entende que é o agronegócio que produz isso. É um embate muito forte, né, entre quem olha a produção de alimentos de forma orgânica, que a gente acredita que a transição vai ser pelo orgânico, né, que daí o orgânico virou uma fatia para a alta burguesia, então você vai ver as feiras de orgânicos, geralmente em bairros nobres, né, até porque... Muito caro, né? E aí a pergunta que eu recebo sempre em todas as atividades que eu vou fazer, né, com estudantes, com a população em geral, mas por que o orgânico é mais caro que o convencional? É óbvio, todo subsídio estatal está para o produto, o negócio convencional, né, Adriana? Então, aí com isso você favorece uma lógica de produção que adoece a nossa população. Agora, voltando para o ponto inicial da nossa conversa, o Brasil tem seguido cada vez mais por esse modelo da monocultura, né, na grande propriedade. E se a gente dá uma volta pelo Paraná, vocês conhecem mais o Paraná do que eu, mas andando na estrada você vai ver soja, milho, quando não trigo, dependendo da época do ano, né? E esse modelo acaba fazendo que o preço, o refrigerante, seja mais barato do que um suco natural, né? E aí isso realmente é um problema muito grande, já que a gente bota, né, essa questão da soberania alimentar na mesa, né? Esse hábito que a gente tem cortado das crianças de ter acesso a um caldo de cana, a um suco. E como o subsídio acaba sendo muito mais barato porque a produção é muito mais intensa, sem se preocupar com a qualidade do produto, quando você olha um refri, quando você olha um suco, você sempre opta pelo suco, né? E você vai criando hábitos alimentares de sanduíche de grandes companhias, você vai perdendo essa possibilidade de olhar a diversidade alimentar e dizer, eu gosto também de um suco de araçá, um suco de uma uvalha, um suco de uma graviola, porque nem chega, nem tem essa possibilidade. Então, a gente tem cortado essa possibilidade de ver outros leques de produtos e isso tem a ver com isso que o profe fala, que é nossas ferrovias, rodovias que não tem possibilidade de chegar e tem a ver que a gente perdeu a possibilidade de fazer pequenas indústrias da agricultura familiar que possa fazer poupas de produção dali mesmo, sabe? E o agronegócio foi criando uma necessidade de hábitos para as pessoas que falam, eu estou com vontade de comer uma maçã agora. Mas a maçã não é agora tempo de maçã ou eu abro mão de comer as frutas daquela época porque eu quero e isso faz com que como virou uma mercadoria de fato, então não tem mais ver com época, eu quero ir lá no mercado e quero comprar com qualidade ou sem qualidade aquela fruta. E esse modo de produzir a qualquer preço, aquele alimento faz com que cada vez mais a gente deixe de comer os alimentos da vocação daquela região e passe a comer uma maçã que veio da Argentina, uma maçã que veio de outro país e chegou até aqui. E às vezes você come uma fruta e tem mais gosto de nada, de isopor, que a gente fala, porque a gente só percebe essa diferença de hábito quando você tem de fato uma maçã que foi produzida aqui sem agrotóxico ou um pêssego sem agrotóxico. Eu vejo que a escola é o local para a gente potencializar a agroecologia. E é uma das abordagens que eu faço na hora que você chegar em um posto de combustível faça a experiência. Você veja lá quanto que está o litro de combustível em Curitiba hoje? Em torno de 6 reais de gasolina ou de álcool vai estar em torno de 4 reais. Pega uma garrafinha de meio litro de água quanto que está? Você já chegou a olhar o valor de uma garrafinha de água de meio litro no posto? Sim. Em torno de 5 reais. 4,55 reais. É meio litro de água. É o mesmo preço do litro de combustível. É refinado. Agora, se imagina quem que pode pagar essa diferença? Quem que paga essa diferença para nós? Por que eu tenho que pagar quase 10 reais no litro de água e pago 6 reais no litro de combustível? Então, essa é a mesma lógica quando a gente passa a olhar os refrigerantes, os sucos, os alimentos orgânicos, porque a gente paga com o nosso bolso, como cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras. Eu não gosto muito do negócio de cidadão, cidadã. Vamos dizer assim, pessoas do Brasil com o nosso imposto onde os nossos governantes direcionam esse dinheiro para compensar. E aí, claro, vai ter a diferença de preço porque alguém está pagando isso. Alguém está pagando isso. E, nesse sentido, na educação, que nem eu estou dentro da licenciatura de educação do campo e a gente tem, os nossos estudantes são todos camponeses. A gente tem vários estudantes quilombolas, nós temos vários estudantes indígenas, diferentes etnias, temos vários assentados, vários acampados ainda. Então, é estudante que mora embaixo da lona. E a gente dialoga muito sobre isso porque a agroecologia nem sempre é adotada de forma inicial, até porque exige um preparo técnico como a Adriana trouxe e que nós temos dificuldades, mesmo na academia, de dar essa assistência técnica. Se você olhar os cursos de agronomia, são todos voltados para o agronegócio. A gente tem pequenos grupos de agroecologia dentro dos cursos de agronomia. Então, isso, o que a gente fomenta? Fomenta, de novo, a produção voltada para a exportação. Nesse sentido, para deixar um legado para a nossa fala aqui também, eu gostaria muito que quem estivesse assistindo vá pesquisar um pouco mais, vá olhar um pouco sobre tudo isso, né, Adri? Vá olhar como é que os produtos agroecológicos têm essa relação interpessoal, essa relação com o meio, com a natureza, e essa relação com quem consome, não só com quem produz. Por isso que a jornada é tão interessante. Ela liga campo e cidade. Aí as pessoas passam a ver de onde que vem a própria comida, né? E aí, te dar os parabéns, Adriana, porque vocês não fizeram só levar a comida para as pessoas, mas vocês colocaram as pessoas junto com movimentos sociais camponeses. Porque eu, assistindo alguns documentários que vocês acabaram tendo nesse período, eu vi lá várias pessoas que não conheciam, por exemplo, o MST. Naquele momento que foram fazer o voluntariado, que se enganjaram, passaram a conhecer, passaram a mudar a lógica. E esse é um dos maiores movimentos nossos dentro da nossa função, nosso trabalho, é colocar essas pessoas que não conhecem os movimentos camponeses para ver, para conhecer, para vivenciar, experienciar, para mudar esse pensamento. Bem, essa edição do Plural fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito ao professor da UFPR Litoral, Gilson Damer, e a Adriana Oliveira do coletivo Marmitas da Terra pela ótima conversa de hoje. Acompanhem a UFPR TV em nossas redes sociais no YouTube, Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho